Os trabalhadores da educação da rede municipal já completam 22 dias de greve aqui no município de Bragança. E durante todo esse período, na tarde desta quarta-feira, a categoria realizou a quinta assembleia, junto com os membros do Sintep. A assembleia aconteceu no ginásio da escola Maria José dos Santos Martins. Foi o quinto encontro do sindicato com a categoria desde o início da greve, em agosto. Os trabalhadores da educação municipal reivindicam pautas de direito da classe e que, segundo eles, estão sendo violadas pelo governo. Na verdade, existem duas pautas para a nossa saída de greve. Uma é a atualização do nosso salário, que a gestão que canta, investe em prosa, que está atualizado e não é verdadeiro. Nós queremos deixar bem claro para toda a sociedade que nós, os 60%, na grande maioria, não foi pago. Então, a grande situação, na verdade, é saber que nós não estamos com salários atualizados. Nós estamos, hoje, já é praticamente o final do mês. E o que caiu nas contas do município não paga. Nós já sabíamos disso. Então, o que nós estamos reivindicando é que pague o nosso mês de agosto, que não foi pago, e que o mês de setembro seja pago até o quinto dia útil. A coordenadora ainda ressaltou que a categoria está com uma ação na justiça que obriga o poder público a pagar de forma imediata os servidores. Nós estamos com uma ação no juiz, inclusive vamos discutir essa questão de hoje, como é que o fórum se posiciona em relação ao nosso pedido, porque o quinto dia útil não foi pago, a gente precisa que o juiz se posicione. Entre as pautas, Leia destaca a falta de merenda escolar nas instituições, motivo entre os quais a categoria permanece de greve. A outra situação é que algumas escolas estão voltando, porém, nós queremos deixar bem claro para os pais, nós não queremos ficar na greve, porém, a situação nos obriga. Por quê? Porque hoje nós não temos como ir para as escolas financeiramente. Não tem alimentação escolar, algumas crianças estão indo, saindo 9 horas da manhã, pais e mães, está errado. Diretor que estiver mandando ou colocando a comunidade contra os professores, está errado. Nós sabemos que a escola precisa ter 4 horas de aula corrida com merenda escolar, não está acontecendo isso. Queremos deixar claro que, inclusive, vamos pedir uma reunião com a secretária atual de educação, junto com a diretora de ensino, porque existem algumas coisas que precisam ser esclarecidas e as escolas não voltaram. E o que a categoria está, inclusive, colocando em xeque, é que aula é essa que está sendo dada se não tem merenda escolar e se nem todos os servidores estão na escola. Em mantendo a greve, que eu acredito que a categoria vai continuar mantendo a greve, porque o CERN é esse, é a merenda, que até agora vocês podem chegar na secretaria, não foi resolvido o problema da merenda escolar no município de Bragança. Nas arquibancadas do ginásio, vários servidores acompanhavam a Assembleia, que começou com atraso, devido a pequena quantidade de trabalhadores que estavam presentes. De acordo com esta professora, a ausência de servidores no encontro é triste, uma vez que, segundo ela, todos deveriam apoiar o movimento. A nossa equipe de reportagens procurou a secretária municipal de educação para obter detalhes sobre a possível data de pagamento dos servidores, mas fomos informados que a secretaria só funciona pela manhã.